Oi Dino! Olá Dina! Já é quase Natal! Vamos comemorar o Natal e aprender algo novo? Legal! Vamos girar a máquina do Dino para descobrir então o que vamos aprender! É o botão de direções! Qual será o próximo, hein? Uma árvore de Natal! No parque! Vamos lá! Que árvore linda! Aqui estão algumas decorações! Hoje nós vamos conhecer as direções esquerda, direita, meio, em cima e embaixo! Vocês conseguem pendurar algumas bolinhas embaixo da árvore? Perfeito! Aí é embaixo! Agora vocês conseguem pendurar algumas bolinhas no meio da árvore? Legal! Aí é o meio! Conseguem agora pendurar algumas bolinhas no lado esquerdo da árvore? Muito bem! Aí é a esquerda! Agora conseguem pendurar algumas bolinhas no lado direito da árvore? Nossa! Opa! Tá tudo bem, Dina? Foi na esquerda de novo! E não na parte direita! Por que vocês não colocam na direita agora? É isso aí! Certinho! Eu tenho uma última decoração especial pra vocês colocarem! É uma estrela pro topo da árvore! Conseguem colocar a estrela em cima da árvore? Nossa! Essa árvore tá muito linda! Vamos ver o que nós aprendemos? Embaixo! Meio! Esquerda! Direita! Em cima! Feliz Natal, Dino! Feliz Natal, Dina! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Ótimo! Bem, vocês já sabem o que fazer, né? É só apertar o botão com a cara do Dino pra vermos o que vamos aprender hoje! Olha! É o botão de números! Vamos ver onde o próximo vai parar! Ah! Vejam isso, dinossauros! Vamos pular corda! Só quero saber onde vamos brincar disso! Olha, Dina! É o seu botão favorito! Então, vamos ao parque pra aprender a contar os números! Isso vai ser legal pra vocês? Que bom! Esperem, dinossauros! Vocês não estão se esquecendo de algo? Nós precisamos de uma corda, é claro! É uma corda com cabo azul, meus amigos! Estão prontos pra ir ao parque, Dino e Dina? Ótimo! Então, vamos pro parque pra ver quais números podemos aprender! Prontos? Ei, dinossauros! Ok, então, como vamos pular corda? Ah, que ótima ideia, Dino! Podemos amarrá-la entre essas duas árvores! Perfeito! Ok, Dino! Quer ir primeiro? Bom trabalho, Dino! Agora, vamos ver quantas vezes você consegue pular corda! Pronto? Valendo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Nossa, Dino, foi demais! Você está sem fôlego agora? Esse é um bom exercício pra você, Dino! Quer ir agora, Dina? Pronta? Preparar? Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Está cansada, Dina? Nossa, Dina! Você é muito saudável! Ensina isso pro Dino! Querem tentar pular corda juntos? Legal, vamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Excelente trabalho, Dino! Você conseguiu! Muito bem, dinossauros! Nós aprendemos muitos números hoje! Conseguem lembrar quais foram? Certo, Dino! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! E seis! Ótimo trabalho, amiguinhos! Até a próxima! Olá, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Legal! Vocês já sabem o que fazer! É só apertar a máquina do Dino pra ver o que vamos aprender hoje! Olha! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos jogar basquete! Só queria saber onde! Eu sei o que isso significa! Nós vamos jogar basquete no parque pra conhecermos as cores! Dino! Dina! Querem aprender as cores das equipes de basquete da NBA? Ahn! Ahn! Legal! Primeiro, vamos pegar as cores dos nossos times da NBA! Ahn! Olha! Olha! Uma bola de basquete vermelha pro Dino e uma bola de basquete verde pra Dino! Ahn! Vamos ao parque pra ver quais cores podemos aprender! Prontos? Estão prontos pra arremessar na nossa cesta de basquete? Ok! Vamos começar então! Dino, arremessa aí a sua bola vermelha na cesta de basquete! Que demais, Dino! Vermelho é a cor dos cavaliers! E você fez uma cesta! Agora é a sua vez, Dina! Arremessa a sua bola de basquete! Tudo bem, Dina! Os Celtics verdes erraram a cesta, mas ainda estamos no jogo! Legal, pessoal! Vamos continuar jogando? Ok, Dino! Você pega a bola azul! E, Dina, você pega a bola de basquete roxa! Dino, arremessa a sua bola de basquete azul na nossa cesta de basquete! Perfeito, Dino! Os Warriors azuis fizeram uma cesta! Sua vez, Dina! Os Lakers roxos também farão uma cesta? Sensacional, Dina! Muito bem, pessoal! Vocês zeraram o jogo! Vocês conheceram muitas cores hoje! Conseguem lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Vocês conheceram as cores vermelho e verde! Sim, Dina! E as cores azul e roxa! Assim como na NBA! Até a próxima! Oi, Dino! Quer brincar de esconde-esconde com a Dina hoje? Ótimo! Então vamos começar! Onde está a Dina? Eu acho que você deveria dar uma olhada atrás desse muro aí! Aí está ela! Vamos brincar de novo! Você sabe onde ela está agora, Dino? Você está certo! Ela pode estar em uma dessas caixas! Tenta outra caixa, Dino! Muito bem, Dino! Vamos, Dina! Vamos encontrar outro lugar para se esconder! Tenta outra caixa, Dino! Você tem alguma ideia, Dino? Vamos dar uma olhada no lixo! Aí está ela! Vamos! A última vez! Onde está a Dina? Claro, Dino! Pode ser que ela esteja no meio desses arbustos! Encontramos você, Dina! Nos divertimos muito, meus amigos! Até a próxima! Tchau! Oi, Dino! Olá, Dina! Como vão? Querem comemorar o dia de ação de graças hoje? Legal! Então vocês já sabem o que fazer! É só apertar o botão com a cara do Dino para ver o que vamos aprender no dia de ação de graças! Olha, é o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Nós vamos jogar futebol americano! Eu só queria saber onde! Eu sei o que isso significa! Nós vamos jogar futebol americano no parque para comemorarmos o dia de ação de graças e conhecermos as cores! Você sabe jogar futebol americano, Dina? Não se preocupe, Dina! O Dino vai te ensinar! Primeiro, vamos pegar as nossas bolas de futebol americano! Olha! Uma bola de futebol americano azul para o Dino e uma bola de futebol americano laranja para a Dina! Vamos ao parque para vermos quais cores podemos aprender! Prontos? Opa! Cuidado, Dino! Estão prontos para aprender a primeira cor, dinossauros! Legal! Então que comece a brincadeira! Não se preocupe, Dino! O Dino vai te ensinar a chutar como um jogador profissional! Agora é a sua vez, Dino! Muito bem, Dino! Você acertou a sua bola azul no fio de gol! Tudo bem, Dino! Vamos tentar de novo? Que gentileza, Dino! Um, dois, três... Vai! Você conseguiu, Dina! Você acertou a sua bola marrom no fio de gol! Dino, Dina! O que acham de chutar mais bolas de futebol americano? Ok, Dino! Você pega a bola verde e a Dina pega a bola roxa! Legal! Vamos jogar! Perfeito, Dino e Dina! Vocês conheceram cinco cores hoje! Consegue lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Vocês conheceram as cores azul, laranja, marrom e... Sim, Dina! E as cores verde e roxa! Bom trabalho, pessoal! Até a próxima! Feliz dia de ação de graças! Oi, Dino! Oi, Dina! Estão se divertindo? Querem aprender algo novo hoje apertando esse botão com a cara do Dino? Uhul! Haha, ótimo! Agora, quem vai apertar o botão e descobrir o que vamos aprender? Ah! É o botão de cores! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos jogar tênis! Eu só queria saber onde! Haha, e uma quadra de tênis! É claro! Vocês já jogaram tênis antes, dinossauros? Não? Bem, não se preocupem! Vocês vão se divertir muito! Vamos ver quais ferramentas vocês ganharam para o jogo de tênis! Nossa! Vejam só, amiguinhos! Temos raquetes, tênis e até faixas para cabeça! Prontos? Vamos para a quadra de tênis! O que vocês acham, amigos? Ótimo! Vamos! Nossa, Dino e Dina, não é uma quadra incrível? E olhem! Tem uma máquina de bola de tênis! Quem gostaria de ir primeiro? Certo, Dino! Então lembre-se! Você precisa falar qual é a cor da bola antes de acertá-la, ok? Está certo, Dino! É uma bola de tênis azul! Muito bem, Dino! Foi uma primeira grande tentativa! Dina, você quer ser a próxima? Muito bem, Dina! Você está certa! É uma bola verde! Dino, é a sua vez! Sim! É uma bola vermelha, Dino! Nossa, dinossauros! Vocês já são especialistas em tênis! Dina, você quer acertar a última bola? Ah, está certo, Dina! É uma bola multicolorida! Nossa, Dina! Essa foi bem forte! Agora, amigos, vocês podem me dizer quais cores nós aprendemos hoje? Sim, Dino! Tinha uma bola azul e uma verde! E uma bola vermelha e uma multicolorida! Nós tivemos um dia muito divertido! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!